Um desfile com os loucos do assalto. Desde pequenos eles são fascinados pelo assunto. E atira a primeira pedra, um homem que nunca se interessou por carros. Para outros é só uma fase, para outros vira devoção. Exemplo, o Fernando com seu carrão modelo 71. Ele é da família da gente desde zero e eu estou trabalhando na reforma dele já fazem 12 anos. É carro com carroceria antiga e mecânica atual. Ele tem um motor V8, tem carburação especial, ele tem o câmbio automático. Rodas exclusivas, direção hidráulica, isso sem falar nos detalhes. A tapeçaria dele é toda de vinil. Tudo cor de rosa. Mas para ser um carro exclusivo. Para ser exótico, o Fernando pagou caro. Foi gasto 37 mil reais na montagem dele. Valeu a pena. O público feminino adora. Elas pedem para dar uma volta, elas pedem para conhecer o carro por dentro. Pode não parecer, mas a fumaça é proposital. É para você demonstrar que você tem mais motor que o cara. Ao longo do programa você vai conhecer outros carros bem diferentes. Um deles é especialmente dedicado à sogra. Não perca. Você vai saber que vida de super-herói não é nada fácil. O carro adquiri em 92, comecei a transformar ele inteirinho. Eu mudei... Basicamente mudei tudo, né? Escapamento, aeropólio traseiro, tudo diferente. E atenção para o detalhe. Quando eu acendo o farol do carro, o morcego acende junto. Os filmes do homem morcego trouxeram mesmo inspiração. Porque uma coisa assim, só para dar um toque mais bate-móvel, que é essas lantas. Geralmente eu, para evitar problema com polícia, essas coisas, eu saio mais de domingo. Portanto, se você encontrar Eduardo rodando por aí, não se espante. Depois de tanto trabalho, o herói merece curtir o carrão, né? A morte é um genro dedicado. No caso de um passeio, a gente tem que levar a sogra junto também. É neste carro incrementado que ele sai com a família para se divertir. Eu tenho três filhos. Então foi feito sob medida, viu? Ué, mas se a mulher vai na frente e os filhos atrás, onde cabe a sogra? Aqui chama Biga da Sogra. Eu tirei a ideia daquela cavalaria romana, daquela carroça romana. A Biga pode ter saído de um filme, mas o resto foi tudo fruto de uma fértil imaginação. Deixa eu mostrar para vocês. A gente corta as colunas, rebaixei o teto, coloquei um teto solar fixo, não tem maçaneta, né? Então para abrir o carro eu preciso abrir a porta, tem um botão aqui, aí eu abro a porta só por dentro. Pode não ser muito prático, nem barato. Em torno de seis mil reais, mão de obra. Mas para Ronaldo, o conforto da sogra amada vale muito mais que tudo isso. Na verdade a gente adora a sogra, né? Porque o trabalho que dá para dar uma carreta naquela não é fácil, não. Ele gosta de mim. Poderia ter um carrinho de pipoca, uma van de cachorro quente. Mas ele não é um ambulante qualquer. Esse é um Cadillac Art Bar. Esse carro eu encontrei ele em Punta da Leste, no Uruguai. Estava no Ferro Velho. Esse é um Cadillac Art Bar. Esse carro eu encontrei ele em Punta da Leste, no Uruguai. Estava no Ferro Velho. E seis meses de reforma. Tirei as portas. E trajou ele num bar. Um síndice. Com mais de sete metros de comprimento, fica difícil passar despercebido. A polícia nunca me parou para pedir uns documentos. Só parava para ver o carro. Trajano sabe que não vai rodar como gostaria. E três meses. A legislação brasileira não permite a venda de bebida alcoólica na via pública e não respeita a lei.